Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu tô muito feliz em ter vocês aqui e estar iniciando essa nova jornada com vocês aqui. Porque eu já tenho o meu canal, a minha rede social, o Instagram. Se você ainda não conhece, vou deixar o meu arroba aqui pra você ir lá conferir, acompanhar todo o conteúdo, acompanhar toda a minha rotina e me conhecer um pouquinho mais. Porque já tem muita gente aqui que já me acompanha lá. Mas, se você não me conhece, deixa eu começar me apresentando, né? O meu nome é Camille Ferronato, eu sou nutricionista. E nós vamos iniciar agora esse canal maravilhoso que eu vou compartilhar muitos conhecimentos com vocês. E hoje é um dia mais que especial, porque além de eu estar iniciando esse canal aqui no YouTube, eu também vou revelar e vou mostrar pra vocês a minha cozinha. Que será o cenário de todas as receitas, de todo o material que eu vou postar pra vocês aqui. Essa é uma grande realização. Quem me acompanha no Instagram já tá sabendo, já tá super ansioso pra conhecer. E eu vou compartilhar e mostrar tudo aqui pra vocês. Registramos todos os momentos do antes e agora, como ela ficou pronta. Então, vamos lá pra eu mostrar pra vocês e contar um pouquinho mais como será a nossa jornada aqui no YouTube. Olha, gente, pra eu mostrar pra vocês que realmente não tem nada aqui pra vocês verem o antes, o durante e o depois. Olha só, aqui era a pia antiga. Olha como que tá. A gente vai reformar tudo, tudo, tudo. Olha só. A gente vai trocar esse piso. Gente, vocês vão ver. Vai ficar lindo. Olha só, gente. O pessoal já tirou todo o piso do chão que eu falei que ia trocar e agora só falta tirar esse da parede. E eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês o primeiro eletrodoméstico que chegou, que foi o meu forno. Um forno elétrico que vai ser de embutir. Grandão, gente. Vai dar pra fazer muitas receitas aqui. Um forno elétrico que vai ser de embutir. Um forno elétrico que vai ser de embutir. Pessoal, finalmente estamos na última etapa pro estúdio ficar pronto. Faltava apenas uma pintura artística e dois quadros que vão aqui atrás de mim, aonde eu estou. E o nosso artista já está aqui. E eu quero convidar ele pra aparecer aqui, vir aqui e também perguntar pra ele o que ele está achando do estúdio. Esse é o Misael, ele que vai fazer toda a pintura artística, a única coisa que estava faltando aqui. E conta pro pessoal o que você está achando. Pessoal, está muito lindo. Vocês precisam ver isso. Está incrível. As cores estão lindas. Os detalhes estão todos bonitos. Então eu acredito que vão ter momentos incríveis vividos aqui dentro que vocês vão poder compartilhar. Com certeza. E agora você vai deixar mais lindo ainda, mais artístico ainda esse ambiente. Então, agora eu vou mostrar pra vocês todo o trabalho aqui do Misael. 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 E agora, finalmente, vocês vão ver e conhecer a nova cozinha de gravação, o novo cenário. Vocês viram como estava antes, agora se preparem para ver como é que ficou. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ficou muito lindo, né, gente? Nossa, tudo aqui foi feito, está do jeitinho que eu sempre sonhei, a gente pensou em cada detalhe, a gente acompanhou a obra, vocês viram aí como que estava antes, como que está agora. Não tinha nada aqui nessa cozinha, a gente fez tudo, organizou tudo, tudo pensando em produzir conteúdo de melhor qualidade, em trazer aqui, gente, para vocês se sentirem em casa, vocês vão estar ali vendo as receitas que eu estou postando para vocês, produzindo na casa de vocês e usufruindo de ótimas opções para você produzir em casa alimentos saudáveis e tudo mais. Então aqui, gente, sinceramente, está sendo o início de um novo ciclo, está sendo uma realização pessoal, profissional, ter essa cozinha. Porque, gente, quando eu comecei a gravar os meus cursos, eu gravava na casa do meu namorado, na minha casa, a gente chegava as coisas para o lado, tentava arrumar um cenário legal e agora, gente, olha onde eu estou, eu comecei do jeito que dava, com os recursos que davam, porque eu queria muito que isso acontecesse. O meu sonho era ter um espaço assim para eu começar a gravar, começar a postar os vídeos aqui para vocês. Então, inclusive, eu já quero aproveitar e deixar esse recado aqui para vocês. Se vocês querem muito, gente, que algo aconteça na vida de vocês, comecem com os recursos que você tem, comece da forma como você consegue, com as coisas que você tem em casa. Aqui nesse canal, gente, vocês vão aprender tantas coisas. Aqui eu vou ensinar para vocês receitas saudáveis. Então eu quero desmistificar aquela ideia de que comida saudável é ruim, que é difícil de fazer. Vocês vão ver, gente, quantas receitas, quantas preparações nós vamos fazer aqui. Outra coisa também, eu vou falar muito sobre o empreendedorismo saudável, que é tornar a sua cozinha num local de ganhar dinheiro. Um local onde você vai poder rentabilizar a sua cozinha, o seu tempo em casa. Então aqui eu vou dar várias dicas, várias orientações para que vocês possam trabalhar em casa, produzindo as preparações que eu vou ensinar aqui e conseguirem ganhar dinheiro com isso. Então vai ser um conteúdo vasto, tanto sobre empreendedorismo quanto alimentação saudável. Então eu espero que vocês gostem muito, espero que vocês aproveitem tudo que eu vou falar aqui para vocês, todo o conteúdo, todas as receitas. E eu vou esperar vocês com o coração aberto para muitos momentos aqui na cozinha. E aí pessoal, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, clica na mãozinha aqui embaixo, clica em gostei e se inscrevam aqui no canal. Vamos crescer esse canal, vamos trazer muita gente aqui para que mais pessoas possam adquirir todos os conhecimentos que eu vou fornecer e vou apresentar para vocês aqui. Então cliquem aqui embaixo, inscrevam-se, se inscrevam e também ativem o sininho. O que serve esse sininho? Para que vocês precisam ativar as notificações? Para que vocês não percam nenhum vídeo. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, vocês serão lembrados e não vão ficar por fora de nada, tá bom? Então gente, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aqui dessa cozinha, de todo esse cenário. E também quero que vocês deixem nos comentários temas, assuntos, receitas, o que vocês querem que eu grave e poste aqui para vocês. Então deixem aqui nos comentários que eu vou ler todos com muito carinho, tá bom? Então sejam muito bem-vindos a este meu novo canal. Estou muito feliz com a presença e por você ter ficado aqui e assistido até o final. Um beijo!